Em TV Jornal, oferecimento. Assometra, a saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil, sua empresa em boas mãos. André Gás e Água, compromisso com a qualidade e segurança. Olá, eu sou Beto Dias e o ITV Jornal está começando, trazendo para você as notícias que são destaques aqui na cidade. E na edição de hoje você vai ver. Posto de combustível próximo ao SUS pega fogo. Projeto Abrindo Portas oferece cursos para a população de Itatiba. Cartório Eleitoral de Itatiba comunica prazo para retirada de título até 8 de maio. E mais, Matemática responde por mais de 4% do PIB do país. O seu ITV Jornal está começando. E começamos esta edição falando sobre a nossa melhor idade. Itatiba foi vice-campeã na etapa regional do JOME 2024 em Casa Branca. Com 36 medalhas, com 184 membros na delegação, incluindo 160 atletas. A cidade cederá a final estadual em agosto, esperando receber 3 mil pessoas. A competição, organizada pelas Secretarias Estaduais de Esporte e Desenvolvimento Social, conta com mais de 15 mil atletas com idade a partir de 60 anos de toda a região. Parabéns a toda a delegação itatibense pela conquista. E falando em esportes, o governo de São Paulo, junto à Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Esportes, anuncia as inscrições para a segunda edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, incluindo competições em diversas modalidades no renomado Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. O evento visa promover o esporte paralímpico e a inclusão social, destacando o talento e determinação dos atletas interessados. Com 15 anos completos até o evento, podem se inscrever até 18 de maio, com informações detalhadas disponíveis online. E daqui a pouco, população do São Francisco e região terão cursos gratuitos oferecidos pelo novo projeto da Amasf. Eu volto já. E voltamos no intervalo falando de um posto de combustíveis próximo ao SUS, que pegou fogo em uma das bombas na tarde desta terça-feira. Felizmente, ninguém ficou ferido. E na tarde desta terça-feira, um posto de combustíveis pegou fogo aqui em Itatiba. Na verdade, uma das bombas pegaram fogo e acabou tendo alguns estragos dentro do estabelecimento. O corpo de bombeiros foi acionado. Estou agora aqui com o segundo sargento do corpo de bombeiros aqui de Itatiba, que vai contar pra gente como aconteceu esta ocorrência. Os populares ajudaram muito, né, sargento, nesta ocorrência, que chamaram, acionaram vocês. Boa tarde, Letícia, sargento Rafael, aqui da estação Itatiba. Sim, fomos acionados por populares. O posto de combustível fica aqui do lado do quartel, né, então acionaram diretamente aqui na base. Fomos até o local e nos deparamos com a bomba de combustível totalmente tomada pelas chamas. Então, realizamos o combate, resfriamento, deixamos o posto isolado, para demais medidas. E, graças a Deus, um incêndio sem maiores preocupações. E, sargento, havia um cliente sendo atendido e também os funcionários dentro deste posto de combustíveis, que fica aqui perto do SUS. Nada de grave aconteceram com eles, graças a Deus, né? Sim, segundo a funcionária do posto, um veículo realizava o abastecimento. Esse foi o momento da ignição. Não se sabe a causa ainda. E, nesse momento, ela tentou até utilizar o extintor para combate, porém sem sucesso. E, simultaneamente, foi o nosso acionamento aqui diretamente no quartel. Perfeitamente. Agora, este caso será investigado para saber, de fato, o que ocasionou este incêndio, né? Sim, as possíveis causas serão ainda analisadas. E uma parceria entre a Associação dos Moradores do Parque São Francisco e a Universidade São Francisco irá oferecer cursos através do projeto Abrindo Portas. Confira mais detalhes com o repórter Laino de Jesus. Serão 200 vagas oferecidas pelo projeto Abrindo Portas, uma parceria com a Universidade São Francisco e a MASF, Associação de Moradores e Amigos do Parque São Francisco. As aulas têm início a partir do dia 3 de maio e o professor de Direito, Evandro, comentou sobre a importância desses cursos aqui para a comunidade. Nós vamos desenvolver diversos projetos com a comunidade. Os cursos de Direito, Administração e Pedagogia vão realizar atividades com a comunidade voltadas ao empreendedorismo social, voltado ao atendimento jurídico das prioridades da comunidade, revitalização do bairro, voltado para as questões ambientais, reciclagem de lixo e revitalização também de uma horta comunitária. Para nós é uma evolução muito grande, né, Laino? A gente que está vindo de um projeto social há quase 10 anos aí, a gente quer acoplar cada vez mais, trazer principalmente a Universidade. É uma confiança muito grande que a Universidade está trazendo para a gente e oferecendo para a Associação de Moradores e para os seus associados aí, pessoas que quiserem participar. E para fazer a inscrição, os interessados devem procurar a Associação de Moradores do Parque São Francisco. E para mais informações, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp 11 95304 1872. Você pode saber mais sobre as nossas reportagens pelas redes sociais. Então não se esqueça de acompanhar nossa página no Facebook e nos seguir pelo Instagram, no arroba ITV Brasil Oficial. E o cartório eleitoral de Itatiba tem um comunicado aos eleitores em razão da proximidade do término do prazo para tirar o título de eleitor e realização de transferências até o dia 8 de maio. Terão atendimentos em regime de plantão. Confira mais detalhes com a repórter Letícia Benedito. E o cartório eleitoral de Itatiba, assim como em outros cartórios de todo o Brasil, está com bastante movimento, pois está terminando o período de alistamento militar. Entre outras ações que estão sendo realizadas dentro dos cartórios, justamente porque este ano é um ano eleitoral. Estou com o chefe do cartório de Itatiba, Antônio Carlos. Antônio, o período de alistamento está acontecendo, terminando, vai até o dia 8. Então, os jovens estão vindo com bastante demanda para que vocês possam fazer esse alistamento. Exatamente. A gente tem uma campanha do jovem eleitor, a partir dos 15 anos de idade. Quem completar esse ano, já completou 15, pode vir fazer que o sistema aceita. Se tiver 15 no dia da eleição, não consegue votar, mas fica com o título para a próxima eleição. A gente tem atendimento até dia 8 de maio, é o último dia para fazer qualquer operação no cadastro. Nós vamos atender dia 1º de maio, que é um feriado, dia 4 e dia 5, que são sábados e domingos, do último dia de alistamento, no horário das 11 às 17 horas. Nos outros dias, do dia 2 ao dia 8, excluindo os feriados e o sábado, das 9 às 17 horas. Também está acontecendo a questão do cadastro da biometria. Para quem não tem ainda, para quem está irregular, está sendo acertado também neste momento aqui no cartório, né? Isso, é uma situação complexa. Por quê? Porque quem não fez a biometria e não retornou no cartório para fazer nenhum tipo de operação, mesmo sem biometria, depois de março de 2020, essa pessoa vai estar cancelada e não vai conseguir votar. Quem fez alguma operação e não tem biometria, vai conseguir votar. Mas a gente recomenda que todos que não têm biometria, que venham nos procurar nesses próximos dias, porque o tempo é curto, né? Certamente. Mas alguma outra ação que vocês poderiam dizer para a população que está acontecendo? Porque é um período de eleição, estamos no ano de eleição, então ficar em dia com a justiça é importantíssimo, né? A gente recomenda ao eleitor, para não tomar um susto no dia da eleição, chegar lá e não encontrar o nome do caderno de votação, que nos procure ou consulte no site do TRE, do TSE, para ver sua situação. Ou no aplicativo, se não consegue ver a sua foto, é sinal de que precisa procurar o cartório. Nesse mês de abril, nós ainda estamos agendando, então pode entrar no site e agendar, ou vir aqui no cartório, agendar pessoalmente. Mas agendando pela internet, já trazendo o documento no dia certo, a pessoa só vem uma vez. RG, CPF, comprovante de endereço é o mínimo. O eleitor que completa 19 anos, o sexo masculino, no ano de 2024, precisa trazer o R.A. do exército, o registro de alistamento. Não interessa se pegou ou não, se vai engajar ou não, precisa trazer o documento. Os outros documentos é conforme a situação da pessoa. E depois do intervalo, a prefeitura avança com regularização fundiária e chega ao recreio Costa Verde. Voltamos já. A regularização fundiária em Itatiba avança com a assinatura do projeto de lei para o bairro Recreio Costa Verde, próximo à rodovia Luciano Consolini. Com a presença do prefeito e autoridades locais, cerca de 50 moradores testemunharam o evento, marcando um passo crucial para a entrega dos títulos de propriedade. O pedido de regularização iniciou-se em 2021 e será discutido na próxima sessão da Câmara Municipal. A comunidade, representada pelo presidente da Associação de Moradores, celebra esse marco histórico, esperando pela entrega das matrículas ainda este ano. Muita gente torce o nariz para estudar cálculos, geometria, mas com o avanço da tecnologia, a participação da matemática na economia só cresce. Hoje já faltam profissionais especializados no mercado de trabalho para o Brasil. É um desafio formar esses jovens e suprir a demanda por mão de obra. A carreira da Nátia na matemática começou com a docência em sala de aula, mas hoje vai muito além. E agora ela trabalha também com matemática aplicada em pesquisa de saúde. Para você inferir que algo funciona dentro da área da saúde, por exemplo, você tem que ter uma amostra considerável daquela população. E quem faz isso é o matemático. Há vários estudos que foram feitos em países como o Reino Unido, a França, a Holanda, que mostram que nesses países a matemática está atualmente produzindo, gerando entre 16% e 18% do produto interno bruto desses países. Quando eu falo de matemática, eu falo das aplicações em todas as áreas. A Fundação Itaú fez há pouco tempo um estudo justamente para avaliar o impacto que a matemática tem na economia brasileira e concluiu que nós estamos com a matemática produzindo 4,6% do PIB nacional. Com novas tecnologias como a inteligência artificial e a inteligência de negócios, a matemática é cada vez mais valorizada pelas empresas. Ela pode ser uma ferramenta para combater problemas sociais, fome, pobreza, crises climáticas. A publicação Matemática para a Ação da Unesco destaca a importância dos matemáticos para a resolução de temas complexos. O diretor de tecnologia de uma das empresas que contratam matemáticos explica o perfil de profissional desejado pelo mercado. Um matemático que tenha uma boa formação ou pós-graduação, ou estudo próprio, ou trabalhos publicados sobre ciência da computação. Ele tem que entender ciência da computação, tem que saber mexer. Se souber programação, melhor ainda, porque existe uma demanda muito grande por matemáticos que saem programação. A empregabilidade para quem se forma em matemática é de praticamente 100%. O crescimento na carreira também é acelerado. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, todos os anos o Brasil coloca no mercado cerca de 53 mil novos matemáticos. Para cada um desses profissionais, existem três vagas de emprego. Apesar do otimismo da pesquisa, quem está no mercado vê dificuldades. Quando você se forma, você tem vaga, lá tem. Se você der um passo além, se você se especializar em alguma outra coisa. As falhas também estão no ensino básico. A última publicação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, de 2022, revelou que 73% dos alunos brasileiros tiraram nota abaixo do mínimo em matemática. Isso significa que em cada 10 estudantes, 7 não conseguem fazer os cálculos mais simples. Para mim, matemática é, antes de mais, uma condição de cidadania. O acesso ao conhecimento matemático e ao uso das ferramentas matemáticas, mencionamos há pouco as operações básicas, mas também lógicas, juros. Isso são condições mínimas de cidadania, tão importantes quanto a alfabetização. E esta edição do ITV Jornal vai ficando por aqui, mas você pode ver essas e outras notícias em nossas redes sociais. E agora você também pode acompanhar as nossas reportagens no site itvdigital.com.br, a plataforma web da ITV Brasil. ITV Jornal, oferecimento. Assometra, a saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil, sua empresa em boas mãos. André Gás e Água, compromisso com a qualidade e segurança.